Cheiro de pneu queimado, foi torrado, tudo destrava, aburado, alfurado, cheiro de pneu, dezenove, torrado, tudo parou pra destravar, quero contenção do lado, cheiro de pneu queimado, foi torrado, tudo parou pra destravar, quero contenção do lado, cheiro de pneu queimado, foi torrado, tudo destrava, aburado, alfurado, cheiro de pneu queimado, salve rapaziada do Opala na 2, o canal mais brulho da internet, segunda-feira e é dia irmão, de colocar a mão na massa, entendeu? Como no último vídeo do nosso Opala 1979 Zé Fresinho, eu falei que ia desmontar ele todinho, né? Pra fazer a limpeza dele, pra ver realmente que vai precisar, porque muita coisa que tem nele é sujeira, tá? Igual aqui, ó, essa bandeja aqui, aparentemente não tem podre, mas próximo ali a saída de água tem, ó, então, vamos fazer só ali, ali é a mesma coisa, vamos fazer só aquela parte toda ali, tá bom? E vamos mexendo, para lamas, estão, por incrível que pareça, não tão ruim, tá? Não está tão ruim, alguma coisinha pra trocar aqui, de acabamento, aqui é só preparar e pintar, ali é a mesma coisa, por dentro tem que limpar, Ó, essa crosta aqui, ó, é batida de pedra, com sujeira, ó, pra ver como que está aqui, beleza? Vamos ter que limpar primeiro, ali é a parede de corta-fogo, tem algumas coisinhas pra fazer, mas, não está ruim não, hein, cara, não está ruim, ó, aqui, ó, vamos ter que cortar todinha essa coluna aqui, vamos arrancar essa peça aqui, pra ver como que está ali atrás, porque tem que tirar, ó, Ó, tem que tirar essa peça aqui, porque atrás dela está podre, ó, pra trocar a chapa, e hoje, eu vou fazer o que? Vou cortar o painel traseiro, beleza? Parte superior, não precisa, tá bom? Alguns detalhezinhos tem que fazer, parte de baixo está uma mistura de lata, massa e fibra, então, vamos cortar certinho a parte de baixo, vamos tirar de fora, e vamos ver, né? Aqui, como que está por dentro, beleza? Pra gente até limpar a peça por dentro, aquele painel por dentro, pra tratar ela, né? Passar um, como falar? Aquele produtinho ali do nosso amigo lá do Rio de Janeiro, pra ferrugem, né? Pra parar a ferrugem, depois passar um ash prime, depois do ash prime, preparar com o preto fosco e vinílico, né? E dar aquela camada protetora, aí, não ferrugem nunca mais, beleza? Beleza? É isso aí, então, vamos fazer o corte, né? Vamos cortar aqui, e vamos fazer toda essa extensão aqui, até lá, e descer, beleza? Então, vamos que vamos! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí. Vamos continuar os cortes, tá bom? E vamos tirar o bicho. Vamos lá. 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 Ferrugeira, o que é ferrugem. Ó. Fibra. O cara deve dar um pinguinho de salda ali. Mete a manta de fibra, mas é fácil, né? Eu vou soltar aqui esses três. Aí eu vou abaixar ele. Aí com a serra eu solto aqui, ó. É agora que o bicho pega, hein? É agora que filho chora e mãe não vê. É o seguinte. Eu vou tirar toda essa parte inferior aqui, tá? Pra gente ver se presta esse painel interno. Porque se ele não prestar também, né? Vamos tirar tudo, né? Essa parte aqui tá boa. Aqui é só pegar a solda aqui, ó. Fazer aqui certinho. Tá bom. Não tem podre. Tá na lata, né? Agora daqui pra baixo, aqui tá tudo podre. Já tava podre. Aí o pessoal vai e mete fibra. Aí a fibra apodrece a chapa. O certo aqui, ó. É vir com uma talhadeirinha, um martelinho. E batendo, entendeu? Papá, papá. Ele vai desfregando. Mas... Eu tenho o martelo, mas não tenho a talhadeirinha ainda. Eu tô cortando mesmo com o disco, né? E eu tenho dois discos. Um já acabou. E o outro tá pra acabar. Só pra você ver, cara. A lata é boa, cara. A lata é boa. O problema é que... Colocar o massa plástica, KPO, fibra. Aí a água para, né? Acumula água e começa a apodrecer tudo. O BO é esse. Você vê onde a lata tá protegida. Ela tá boinha. Aí onde que tá as... Bagueira pregado. Você entendeu? Porque tirando tudo isso aqui, ó. A gente compra uma chapa nova. Põe aqui e fica zero. Entendeu? Como eu já vou tirar esse aqui... Aí eu vou ver se no próximo vídeo eu consigo lavar. Eu vou lá comprar aquele produto proibido lá. Lavar ele mesmo. Tirar toda a sujeira. Porque a gente vai conseguir decifrar o que é sujeira. Do que é podre. A parte mais crítica desse carro é a traseira, tá? É essa parte aqui. O resto tá bom. O resto é só vir com o martelinho ali. E o taço. Alinhar a peça. Cortar onde tem que cortar. Trocar a chapinha. Ponto isolado. A área grande crítica que é esse aqui. Beleza? Mas vamos arrancar fora. Aí, ó. Tá saindo já. Amanhã eu vou comprar mais discos. Eu fiz discos aí que veio com ela. Dois disquinhos. Nem comprei ainda. Eu comprei já uma... Mais uma ligadeira nova, né? Deu pra cortar tudo aqui. Vamos ver se eu consigo tirar essa chapa hoje aqui. Conseguindo aqui. Nós já tiramos essa parte podre aqui. Deixando no canto, né? Ali pra gente tirar o molde também, né? Pra colocar a nova peça. Beleza? Então vamos que vamos. Tá aí. Descolei a folha de fora aqui. Ó a folha de dentro. E olha como que ela tá bonita. É isso aí. Essa peça aqui não presta mais. Essa aqui de dentro também. Não presta mais. Né? Então vamos fazer o que? Vamos tirar essa. Ó. E tirar esse painel interno. Já que não presta, né? A gente tira e coloca uma nova. Ó. Ó aqui como que tava, ó. Chapa sobre chapa. Sobre fibra. Ó o tamanho da fibra. Ave. Ó. Ó o tamanho da fibra. É isso aí. Meu disco acabou. O que eu vou fazer? Eu vou comprar mais disco. Comprar uma talhadeirinha. Porque. Furadeira eu tenho. Lugar arrebitado. A gente vem com a. Com a furadeira, né? Tirando a arrebite. Bate na talhadeira. Tira. E é isso aí. Essas peças aqui vêm de pronta, tá rapaziada? Esse painel interno. Vende. E esse painel externo. Um seguidor do canal faz. Tá do Rio Grande do Sul. Ele falou. William. Se precisar. É nóis. Tira o podre aí. Vê que você vai precisar. Que eu tô tirando pra ver que eu vou precisar de uma vez, né? Eu vou precisar dessa peça aqui. Dessa peça interna. Tá bom? E o painel corta fogo lá também. Tem algumas coisinhas pequenas pra fazer. Dá pra fazer? Dá. Mas... Trocar tudo e ficar melhor, né? Aí, ó. Assim que é, rapaziada. Tira o que não presta. Deixa só o que presta. E... Já era. Beleza? Vamos deixar assim. Porque agora tem que ler em casa. Chegou os parafusos da roda do Córdoba. Ah, rapaziada. Quer ver o vídeo do Córdoba? Link na descrição aqui. Igará 77. Vai lá. No canal dos caras. O vídeo da roda do Córdoba vai tá lá. Beleza? É isso aí, rapaziada. O negócio é mexer um pouquinho cada vez, tá? É feio. É. Parece que nunca vai dar certo. Parece. Mas dá sim. Beleza? Aí, ó. Arranca o câncer de uma vez. Que acabou. Aí, meu irmão. O carro tá na lata, ó. Pra você ver até onde que tem buraco aqui. Não tem poder. Aqui é cortar e trocar. Essa parte aqui é só alinhar. Beleza? No martelinho. Porta aqui. Tem que fazer isso aqui, ó. Que eu vou recortar isso aqui. Fazer de novo. Caixa de ar também. Fazer esse pedaço aqui. E é isso aí. Esse mês aqui vai ser só pra solda, tá? Eu tô vendo se arruma o serraleiro ainda. Pra ele fazer o portão. Pra me trazer as coisas pra cá. Beleza? Deixa esse mês só pra solda. Aqui é a mesma coisa. Aqui vamos cortar aqui. Colocar uma chapa nova. Aqui vamos alinhar. Porque aqui tem... Aqui tem acesso pra mão. Então eu consigo colocar o taspo lá de cá, ó. E vim com o martelinho aqui arrumando. Beleza? A porta aqui é a mesma coisa, ó. Só tem um negocinho aqui. Caixa de ar aqui só. E os paralama não tem nada. Beleza? Só detalhezinho. E esse é o projeto Zé Frizinho. 1979. Tá? Teto. Filé. E é nóis. Aqui, ó. Calha de vidro. Vamos cortar aqui também. Vamos refazer isso aqui todinho. Rapaz. Com as ferramentas certas. Nós é o bicho. Beleza? É isso aí. Vamos que vamos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fique ligado que no próximo vídeo vamos terminar de tirar aqui que eu vou trazer já a talhadeira, né? E discos a mais. E é isso aí. Vamos ver. O disquinho aqui, meu irmão. Já foi. Vamos tentar cortar ele. Deixa eu tentar tirar ele fora aqui. Pera aí. Porque eu vou ter que tirar isso aqui, né? Então... Deixa eu tentar cortar ele aqui. E tá fora. Ó. É isso aí. Ué, tem até uma... Os caras colocaram uma placa e passou fibra em cima. Ó o tanto de lata. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos, hein? Vamos pra cima. Curte e compartilhe aí. É nóis. Vamos fazer a capa aqui, né? Pra assustar o povo. Que a gente gosta de assustar o povo, né? Ó. Vamos pra cima. Valeu. Vai ficar bom. Nosso palão. Zé Frizinho. Ó. Aqui é o negócio do tanque. É só voltar ele pro lugar. Vamos que vamos. Vai. Vamos. seine Trevor. Vai ficar batedanden. broadcast. Ada Ha. Vamos lá. Vamos lá. Hame.